Dia 4 de janeiro de 2021, está no ar ao vivo nossa Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV também através dos aplicativos para Android, IOS, através do nosso site Vale TV Play.com, através dos nossos parceiros DSI TV, CDN TV e Clean TV e está rolando nossa live no YouTube, no Facebook e no Instagram para você curtir, compartilhar e comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 99750 1414, horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem oferecimento de Tecnolar, tem 30 anos, o que você precisa está na Tecnolar, Mercado, torfeiras e eventos, a nova cara da moda estará em evidência no SIC em Gramado, em maio de 2021. Braumóveis, personalidade, estilo, conforto e requinte, acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet, abraço especial para a Central de Alarmes, manter em segurança quem você ama, não tem preço, monitore com a Central de Alarmes. Feliz ano novo, feliz ano novo a todos vocês, a todos meus queridos colegas dessa bancada, ao Gustavo, a nossa equipe da técnica, os colaboradores, parceiros da nossa Vale TV. Eu quero começar o programa dedicando especialmente o programa de hoje ao Cláudio Alves, que está conosco na bancada, que estava de aniversário aqui no ano passado, no dia do seu aniversário. Nós fizemos o primeiro programa do ano e o Cláudio, como sempre, como parceiro de sempre da Vale TV, antes do Rodrigo estar aqui, né? Cláudio Alves já estava, assim como o Fernando Rodembusch também, e continuam aí dando pé quente. Porque apesar de tudo, senhores, foi um grande ano para a nossa Vale TV, e a gente tem muito a agradecer. Abraço ao Beto Casper, que também fez aniversário no dia de ontem. Eu tive a oportunidade também de dar um abraço nele virtual, e quero fazer uma lembrança em memória do pai da Ana Bira, que está aqui com a gente, a Ana, e o pai dela falecido já há muito tempo. Quem está mais tempo em Novo Hamburgo sabe de tudo isso. A gente não quer recuperar essa história aqui, mas quer recuperar essa memória. Seu Paulo Bira, que estaria fazendo anos hoje, grande abraço no coração, tive a honra de conhecê-lo. Um grande homem, um grande empresário, um grande pai de família, pai e vô, né? Ana Paula Bira, muito boa noite, que bom te ter com a gente, seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite, obrigada, Rodrigo. A Ana é nutricionista, né, Fernando Rodembusch? Não sei, tu é que deve saber. É a minha nutre, e eu tenho um combinado com ela, que é não contar que ela é minha nutre. Ah, bom. Então, a pede a criatividade, ninguém mais vai lá. Ninguém mais vai lá, pede a criatividade. Feliz ano novo, Fernando Rodembusch. Muito feliz ano novo para todos os nossos telespectadores, feliz ano novo para a bancada. E como é bom desejar feliz ano novo, né? Puxa vida, isso é uma... Esperança renovada, Fernando. Esperança renovada, graças a Deus. Descansamos bastante. Eu, pelo menos, descansei e não me aglomerei, eu não sei vocês aí, né? Eu também, estou bem comportadinho. É. Claudio Alves, muito boa noite, Claudio Alves. Boa noite, obrigado pelo convite. Feliz aniversário, Claudio. Obrigado, obrigado. Obrigado, ontem, três, juntamente com o Casper lá, nosso grande parceiro. Cinquenta e três anos, não tenho vergonha de dizer cinquenta e três anos. Ah, tá. No dia, até botei a historinha. Muitas pessoas, uma noivinha lá de 2014, mora lá em Hong Kong, a Fabiana, fez um comentário, sério isso, eu adoro essas histórias, né? Coloquei a historinha do meu nascimento. Tua noiva, Claudio? Não, os casamentos que eu já tive o privilégio de realizar, né? Ela comentou que gosta muito dessas histórias, né? Que eu coloquei lá, que no dia 3 de janeiro de 1968, por volta das 5 da tarde, a dona França sentiu as dores, o vizinho de Fusca foi levar até a igrejinha, na parteira, dona Anitta Engelmann, que Deus a tenha, e 18 da tarde, 6 horas em ponto, eu vim ao mundo, naquela quarta-feira. Tu nasceu de parteira? Eu sou de parteira. Puxará, eu também nasci de parteira. Diz que entrega a idade, quando fala em parteira, né? Alguém me falou isso. Eu liguei pro Beto Cássio e disse, seu Beto, me conta aí, como é que foi a tua história com a tua parteira? Não, não nasci de parteira. Não, não. Que é contemporâneo ao Claudio Alves, tô sabendo que vocês têm mais ou menos a mesma idade. Ele disse, não, eu tenho 55, sou 2 anos mais velho que o Claudio. Mas ele jura que não foi de parteira, viu, Claudio? É, lá em Três Coroas, terra das moças, né? Onde eu nasci, me criei, não tinha isso, né? Negócio de hospital veio depois. Tu é de parteira, né? E a parteira não era nem na cidade, ela é igrejinha, era na cidade vizinha ainda, né? Eu sou de Itacoara, né? Nasci nos... Já vi que esse programa vai ser muito bom hoje. Mas que barra, pedindo. Um humorista caindo nessa. Ah, maridade. Eu nasci na cidade de Itacoara. Em 1953. Pode fazer a conta aí, dá pra fazer a conta. Pode fazer a conta. E nasci de parteira, nos fundos da casa dos meus avós. Tinha um quartinho onde o pai e a mãe moravam e tal. Não parece coincidência, 53. 53, pois é. O ano que tu nasceu, eu fiz. Isso aí. Mas nasceu na cidade mesmo, meu Fernando. Na cidade, em frente à Rádio Itacoara. Meu pai era locutor de rádio da Rádio Itacoara. E era na Rua Tristão Monteiro, em frente à... Exatamente à minha casa. O Canizio já te perguntaria assim... Como é que foi o teu Natal esse ano, Fernando Rodemburgo? Ixi, Maria. Deus me lembro. Teve? Teve Natal? A coisa mais engraçada. É porque esse ano ainda não teve Natal, Fernando. Foi ano passado. É isso que ele te diria, né? Ah, é verdade. Abraço, Canizio. E tem aquela dos purim no banheiro. Aquela não me recusa a falar. Não, me recusa a falar. Como é que foi Natal esse ano? Tá bom. Como é que foi Natal o ano passado? Ah, ano passado. Bom, bom. Foi bom, foi bom o Natal. O Papai Noel não veio, no caso. Não? Não, não. Não, muito magrinho. Não dá nem pra ver ele chegando, passando. Mas era muito estranho as pessoas contratando o Papai Noel. Tu sabe que eu sou a reina do Papai Noel, né? No Natal eu faço a reina do Papai Noel. Então, o pessoal me ligava. Escuta, como é que... Eles ligavam e perguntavam, como é que o Papai Noel vem esse ano? Mas, bom, ele vem de vermelho, com a barba, e eu vou levá-lo e tal. Não, mas assim, ele vai usar máscara ou não vai usar máscara? Eu disse, não, ele vai usar máscara. Sim, senhor. E nós precisamos usar máscara? Bom, seria interessante que vocês usassem também. Agora, fiquem à vontade, né? Eu não vou perder o cliente por causa da história deles de máscara. A família toda convive junto. Realmente, pessoal muito comportado. Quero dar parabéns a todas as casas que nós fizemos de Papai Noel. Pessoal comportado. O pessoal se cuidando. As famílias não estavam com tanta gente assim esse ano. Então, foi muito bacana, muito interessante. Claro, tem de tudo, né? Aquele Papai Noel não entra na casa. Ele fica do lado de fora porque é na rua que ficava bem melhor do que o pessoal lá dentro, né? Mesmo com oito, dez pessoas, enfim. Foi a nova realidade, né? A nova realidade. E, na verdade, entrando no meu assunto, aproveitando a deixa, sabe que foi muito melhor esse Natal nutricionalmente falando, né? É? Claro, porque normalmente as pessoas se reuniam em grandes números de pessoas, com muita comida. Eles liberam de noção, né? Exatamente. Tipo, cada um leva uma sobremesa, cada um leva um prato de comida. Então, mesas fartas e muita, muita comida que sobra para dias. E esse ano foi diferente. Então... Até nisso diminuiu a... Acho que tudo tem o seu lado positivo, né? Como eu sempre digo. E isso foi um lado positivo desse Natal. Teve até gente que comeu comida virtual, né? Como é que é isso, Fernando? Não, né? Sério? É sério. Queriam ver. Nós chegamos numa casa onde tinha uma televisão, onde tinha comida que a mamãe e o papai estavam comendo lá no outro. Ah, nesse sentido. Mas é interessante, né? Interessante. Foi diferente. Foi diferente. Sameli Lima na audiência, dando feliz 2021, gente. Quero saber se direte, mas aí, ó. Onde é que tu é, Sameli? Já está de volta? Carlos Fonseca está dando um excelente 2021 a todos. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Eu quero falar com a Ana sobre dois assuntos, né? O primeiro deles é exatamente esses exageros que a gente acaba fazendo nessa época do ano. E sobre exageros, Fernando Rondembusch, foram dois os exageros, né? Normalmente a mesa, que a Ana diz que foi um pouco menor, as pessoas mais comedidas, sem tanta aglomeração. Agora, o que teve de gente, nem aí, na beira da praia, não está no jibi, Fernando Rondembusch. É, esse aí é um problema que todo mundo já esperava, de uma certa forma, né? Que as pessoas fossem se aglomerar. Eu quero dizer uma coisa hoje aqui. Hoje, dia 4 de janeiro, é a minha esperança de que daqui a 14, 15 dias, nós tenhamos dias muito melhores do que hoje, em relação a números do Covid. Mas isso é um querer, simplesmente. É um querer, é um querer. Eu quero isso. Porque a realidade vai ser outra. É, eu espero que não. Espero que não. Que os números, realmente, do Covid sejam bem melhores daqui a 14 ou 15 dias. Claro que a gente tem medo, mas eu quero ter esperança. E quem não tiver esperança, pelo menos, está ferrado esse ano. A gente tem algumas imagens que foram chocadas, eu acho, Brasil e o mundo, né? O mundo comentou sobre a farra no Brasil, né? Vários jornais internacionais, pessoal da extrema imprensa, né? Põe para nós, por favor, Gustavo. Só em... Isso foi em... Cidreira, Fernando, Andenbush. Cidreira, caramba! Bom, a Freeway... Uma loucura, né? Desde quinta, né? Estava... Pode passar, Gustavo. Vai ser Rio? Não, não. As duas são aqui. Não é Camboriú. É Itapema, Fernando. Itapema. Itapema. Faixa de areia ali, que já é estreita, né? Por natureza. Sim. Completamente tomada. Aí a Praia do Rosa. É a Praia do Rosa. Na manhã de ontem, né? Deste domingo. Aliás, vimos cenas horríveis também de meia praia, né? Do lado de Itapema também. Um horror a quantidade de pessoas. Pode passar, Gustavo. Pode colocar o vídeo. Um vídeo de uma noite. Isso deve ter sido lá por quinta-feira, véspera de Ano Novo, em Capão da Canoa. Aliás, Capão da Canoa foi 24 horas, né? Direto. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Aqui em Bé, né? Em Bé foram duas noites de muita farra, de muita festa, de muita baderna. É mesmo. De muito descontrole. E aí, no sábado, a prefeitura, então, tomou as rédeas e terminou com som alto. Terminou com aglomeração. É por isso que eu não acredito que daqui a 14 dias a gente vai ter boas notícias. Eu quereria que fosse isso, mas... Infelizmente, eu acho que essa semana a gente vai ter péssimas notícias. Porque é... É muito descontrole, né? Hoje é dia 4 de janeiro, né? É, exatamente. E nas eleições que foi, moderadamente, né? Eu até critiquei aqui, né? Sim, é verdade. A oportunidade de estar aqui, pós-eleições, e lá onde eu votei não teve preocupação nenhuma. Se eu não pedisse para a menina, ó, coloca o álcool, eu quero álcool gel, ela estava ali, com álcool gel na mão, assim, só esperando os 40 reais e os 3 dias de folga. Só isso que ela foi fazer lá, mais nada. Nenhuma preocupação em atender a comunidade e... O que que aconteceu? Tu imagina esses aglomeramentos aí, o que que vai acontecer? Que loucura. É como foi ontem, numa matéria do Fantástico, né? Ele explicando de que maneira acontece isso, né? Se 400 pessoas se envolvem, já aumenta para 800 e vai passando, e vai passando, vai passando. E a tendência é cada vez passar mais. Porque o vírus está aí. A gente vem batendo nessa terra. Ontem, né, ontem a gente perdeu dois queridos amigos. Pois é, infelizmente. O JR foi das primeiras, inclusive, entidades da cidade a abraçar o fraternal, né, na figura do presidente Juca, né? A gente tem uma unidade da escolinha dentro do fraternal. O Juca que foi presidente há 24 anos. O Juca era parceirão, assim, em todo o carnaval que eu apresentava aqui na primeira de março, ele vinha lá pedir para mim anunciar o baile fraternal, que era geralmente depois, né? Tanto o infantil quanto o de terça, né? E era um parceirão nosso, assim, infelizmente nos deixou aí. Trabalhei dentro do fraternal dois anos ali, de 95 a 97, e o Juca não era ainda o presidente, aliás, ele começou a ser presidente ali em 96, mas ele estava todo dia, o tempo todo lá dentro, né? De manhã à noite, à madrugada, às vezes, jogando no carteado, assim, brincando no carteado. O Juca não era dos que iam no carteado de verdade. A vida dele e fraternal era quase que uma unidade, assim. Ele gostava da bocha. Era bom na bocha. A bocha era o esporte dele no fraternal. E outro esportista também, né? Do veterano, né? A gente tem a referência do Tuca como presidente do veterano, mas é um grupo que faz a diferença lá, né? O Tita é esse cara que... professor lá, né? Sim. Há muito tempo parceiro, o cara que conheci ele da época do Colin Silva, já. Trabalhava com o Colin Silva e jovem também, né? O Juca, eu acho que tinha 76, né? Isso. O que também, talvez, do jeito que... O Juca caminhava uma hora por dia, Ana. Tu conhecia a família também, né? Conhece a família. O Juca ia viver mais 5, mais 10, mais 15 anos. A disciplina que esse homem tinha, mas... Sempre com aquele sorriso, né? Sempre. Sempre que ele encontrava a gente com aquele sorrisão. É, nunca vi ele triste. É, nunca sério. É, nunca sério. Sempre com aquele sorrisão. E olha que eu conheci ele... O mais próximo, eu comecei a apresentar o carnaval aqui de Novo Hamburgo em 98. A partir dali, todo ano a gente se via, né? E sempre de bem com a vida, né? Sempre de alto astral, sorrindo. Mas dessa aí, nós não vamos surgir, né? A Berli Weber está na audiência dando boa noite. Parece excelente bancada. Desejo em 2021 ricamente abençoado e repleto de boas notícias e muitas alegrias para vocês, seus familiares. Obrigado, Berli. Correu aqui minha página, não sei se alguém deu abraço fora daqui e depois dá de novo, tá? Por favor. O Marcelo Antu, grande, querido Marcelo, nosso parceiro do Vida Consciente, que este ano possamos estar juntos novamente. Marcelo, olhei o Vida Consciente hoje à tarde, hein? Uma grande coincidência aqui. Ou não, né? Tu, mais do que eu, acredita que isso não seja coincidência, né? A Nilda Camargo está dando boa noite para nós. Boa noite, Nilda. Tia Nilda. O Marco sabe o compete, está dizendo. Vocês não entenderam. Daqui a 15 dias será a segunda parcela da lei Aldir Blanc. O Fernando, muito importante, aliás, o presidente da República mandou bem nessa aí, né? Mandou bem. Estendeu a lei até o final de 2021. Pode até ter sido reticente no primeiro momento, né? Lembrando que a lei não é uma atitude dele, veio da Jandira Feghali, veio da Benedita da Silva, mas ele chancelou a lei e tem uma atitude maravilhosa que é a de dar mais um ano para o cumprimento da lei. Então, acho que é uma grande notícia para a classe. Tu seria prejudicado, por exemplo, né? É, com certeza, né? A classe cultural, a classe artística agradece. Isso aí, que seja um exemplo de muitas coisas boas que possam vir esse ano pelo nosso presidente. E a Neurelene Crai está dando meus sentimentos. E o Marco sabe o que eu pedi dizer do outra. É verdade que o Dudu foi surfar no final de semana. Copete, até onde eu sei quem estava de conversinha com o Dudu, foi tu. Tu é que estava lá, batendo na porta dele, lá na praia de Tramandaí. O Dudu me passou a ficha lá das conversas de vocês aí. Na nossa audiência também, a Elisabeth Hans, querida Beth, boa noite, queridos. Que o ano de Vale TV seja maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Obrigado, Beth, para todos nós. O Ilvo está dizendo, Rodrigo, parabéns pelo exemplo do uso da máscara para um programa. Eu vou, cada um na sua aqui, né? Eu sou o grupo de risco, tenho me cuidado pra caramba aí. Estou aqui, ó, apertadinho, Ilvo, apertadinho. Luciano Cref está dizendo, grande estreia de Estação Hamburgo em 2021, muito sucesso ao programa e felicidades, bênçãos de Deus, para os amigos da bancada. Um fraterno abraço do amigo. Obrigado, nosso vice-prefeito, sempre vice-prefeito, Luciano Cref, que me deu um presente, uma medalha, o Fernando, que o pai dele tinha. Vou trazer ela aqui na bancada, Luciano. Quando tu e teu pai estiverem conosco aqui nos próximos dias, vou trazer essa medalha e agradecer de público dele. Ana, o Ilvo fala, me deu a oportunidade de puxar essa questão do... do corona, né? A gente está aí, sai ou não sai vacina, notícias boas, o pessoal brigando quer vacina ou não quer vacina. Me parece que a vacina da Oxford, nos próximos 15, 20, 30 dias, a gente deve estar começando a aplicar no Brasil. Tem tudo para isso acontecer, né? É possível que a vacina chinesa também, dia 25, tal como o governador Dória lá anunciou já há dias, vai acontecer. Mas eu fiquei muito surpreso com algumas pessoas, assim, de uma relação muito próxima minha, que passaram brincando por esse momento, assim. Tiveram Covid, um deles, um senhor de 82 anos. praticamente sem sintomas, assim, dor de cabeça no primeiro dia e tal, um pouco de tosse, e passou por aí. O que ele fez, né? Basicamente tomando vitaminas. É cardíaco, tem marcapasso, vários problemas de saúde, e não cometeu ele. vitaminas. Linus Paulinho, é que tomava vitamina C até os 91 anos, quando ele morreu, né? Aliás, na medicina e na química, é um papo aí, né? É isso mesmo? É, na verdade, a gente está num momento onde tudo que a gente diz pode ser usado contra a gente, né? A gente não sabe muita coisa, e tem muita coisa que a gente não consegue explicar ainda sobre esse vírus e essa situação toda. Mas sim, com certeza, a orientação que eu tenho dado para os meus pacientes, amigos e pessoas próximas, é tomar vitamina C todos os dias. Vitamina C com zinco eu oriento. Eu gosto da efervescente, porque já é um jeito das pessoas tomarem mais líquido, se hidratarem mais. Eu indico, toma vitamina C efervescente com zinco. Independente do momento? Independente do momento? Independente do momento, sim. Pode tomar sempre, se quiser. Porque o excesso da vitamina C vai sair na urina, né? O zinco não é uma dose tão alta que vai prejudicar, ou independente do momento, se toma vitamina C pura, e nesse momento se toma vitamina C com zinco. Sim. A vitamina D, a gente já tem muitos estudos que comprovam que as pessoas que estão com a vitamina D num bom nível, são pessoas que tiveram, né? Ou que não chegaram a óbito, né? Como o estudo... Foram mais resistentes. Como o estudo que teve na Espanha, não sei se vocês viram, que todos os óbitos, todas as pessoas que chegaram a óbito tinham a vitamina D abaixo de 17. Então, sim, é uma coisa que eu tenho insistido com os meus pacientes. Os que não têm exame, a gente vai fazer exame, mesmo que não seja um bom momento de se ir a laboratório. E de suplementar a vitamina D, sim. E eu tento chegar em 50, 70 de vitamina D, de dosagem sanguínea. Que algumas pessoas... Ah, tá 30, tá ótimo. Não, nesse momento 30 não tá ótimo. Na verdade, falando de prevenção, nunca tá ótimo. Como eu trabalho prevenção, pra mim, vitamina D boa é acima de 40, é entre 50 e 70. Não pode passar disso também. Então, por isso não adianta assim, ah, toma lá um monte de vitamina D. Não. Tem que saber como tá, pra saber quanto tomar e tem que tentar chegar num nível satisfatório. Mas vitamina C... E pegar sol aí 5, 10 minutos por dia, hein? Grande parte do corpo e tal. Eu tenho bastante corpo pra pegar sol, por exemplo. Tem que ter mais de 50% do corpo exposto, né, Rodrigo? Sem protetor solar. Pelo amor de Deus, Fernando, me aparece pelado em casa. Não, eu boto o braço pra fora do carro, assim. É, de preferência com o pulso pra cima, então, Fernando. Sem protetor solar. Porque é um lugar que absorve bastante. Ó, olha a dica. Nunca pulso. Fica a dica. É, e sim... Vai estar o Fernando, assim, dirigindo. É, o Fernando, dirigindo. Claro. De preferência, sim. O maior nível de exposição, né, do corpo possível. E sem protetor solar. Então... Tem que ser um sol saudável. Não, tem que ser o sol das 11h15, 11h40, 11h30. É o melhor sol pra vitamina D. Caramba. E daí a gente tem duas coisas. Quem trabalha vai pegar esse sol como, né, com pouca roupa. E outra que corre no risco de ter um câncer de pele. Imagina o Claudio lá no Hortense, Fernando, caminhando sem camisa pela cidade. Naquela avenida. De sunga. De sunga. De sete quilômetros. É, de sunga. Onde ninguém te conhece, né, Claudio? Ninguém te conhece. Bom, uma parte eu teria certeza que ia queimar. O suvaco. Deve ser um lugar bom de absorção, porque é livre de... Boa. Boa, boa. E claro, né, Rodrigo, tomar vitaminas, sim, e comer alimentos sem cozinvitaminas. Então, continuando aquele mesmo assunto, né, e deixa eu só fazer um parênteses aqui, mas ele é meu paciente quando ele está magro, porque ele é um paciente sazonal. Ele vai e volta. Então, antes da pandemia começar, bota aí a fotinho pro pessoal ver. Tinha uma fotinho bonita. O Rodrigo tem uma foto muito bonita. Eu me entreguei pra eles aqui antes. O Rodrigo tem uma foto muito bonita de antes da pandemia. De março, de véspera da CIMEC. Março de 2020. Véspera da CIMEC, foi o nosso evento. Muito bem, obrigado. Chegou a pandemia, todo mundo balançou um pouco, e a gente parou de novo as nossas consultas. Mesmo de vez em quando eu chamando, como é que está, está te cuidando. Mas não é a mesma coisa, né? Tudo bem. Ele só me descartava. Tudo indo, tudo bem contigo? Beijo em todo mundo, tchau. Assim, Ana, ampliando pra um geral, não só... Mudando de assunto, pelo amor de Deus. Sim, por favor, vamos tirar. A pandemia prejudicou as pessoas na tua área, pelo fato de estar muito dentro de casa, e automaticamente... Eu sou, eu sou um. Ansiedade foi uma loucura, né? Se eu estiver muito dentro de casa, assistindo só TV, a cada 30 minutos eu tenho que comer alguma coisa. Muito. Todos os dias eu converso, e recebo pacientes, ou converso com pessoas que, sim, ganharam muito peso na pandemia. Por ficar em casa, porque tiveram, óbvio, né? Todos nós ficamos muito ansiosos. A gente nunca viveu isso, uma coisa parecida com isso, né? Então, a gente não sabia o dia de amanhã, o que ia acontecer, fica todo mundo em casa, espera aí, né? Se eu não trabalho, não ganho. E assim vai pra muita gente, muita gente que perdeu emprego com a pandemia. Então, a ansiedade foi nas alturas, né? E automaticamente... E automaticamente, as pessoas comendo mais errado, né? Muitas vezes até as pessoas me diziam assim, ah, mas eu não estou indo no mercado toda semana, então eu estou comendo mais arroz, feijão, e ovo e carne, e não estou comendo muita salada e verdura. Nem fruta. Por quê? Porque tu tem que comprar uma, duas vezes por semana. Sim. Né? E daí sim começaram a surgir opções, né? De teleentrega e coisas em casa, de verduras, de frutas, pra nos ajudar, mas só algumas pessoas foram pra esse lado, e outras, né? O grande problema da teleentrega, que eu vejo, não criticando, né? Mas já criticando, é a questão, é muito fast food, né? Não, Cláudia, a Ana está falando uma corrente, várias correntes, na verdade, que fizeram, de orgânicos. De orgânicos, de teleentrega de verduras. Teve uma atenção pra isso. Tem o pessoal da feirinha aqui, das terças, quintas e sábados, da feirinha da... Muita gente. Da praça aqui. Que bom, que bom. A Vera Karina, que estava com um trabalho maravilhoso de entrega. Começaram a entregar em casa, é. Parabéns, parabéns. Não, não é? Não, não é? Porque a gente tem, né? A teleentrega como o quê, né? Fica a dica. É, e... É, exatamente. Não, isso continua, né? Continua. Continua, claro. Continua. E até porque a feirinha é um lugar onde tinha muita movimentação de gente, onde é um lugar que, tipo, a gente não gosta de ir, né? Porque tem uma movimentação muito grande de pessoas. E elas ficaram proibidas por um tempo também, né? É, não, e eles também têm... Eles têm as plantações deles, né? Ficando prontas, e eles têm que vender. Então, eu acho que foi uma solução muito boa pra todo mundo e muito mais saudável. Mas, sim, principalmente, essa coisa de não se movimentar tanto. É. Também falando nisso, porque por mais que eu não caminhasse horrores, que eu pegasse meu carro e fosse pro trabalho, mas tu te movimenta no trabalho. Quem começou a fazer home office, acordava, ia pra cadeira do escritório, né? Andava dentro de casa. Eu tenho pacientes que sofreram muito com isso. Gente, estou com várias mensagens aqui. Edu Bauman, Edu Bauman, direto de Sância Velha, dando boa noite. Rodrigo, bancada, abraço a todos 2021 com muita paz. O Pedrinho Scherer está dizendo que está bonito, Claudio Alves. Ué? Hum... Ele já é casado, hein? O Mário Consens. Ô, seu Mário, grande Mário Consens, nosso sempre presidente do Cicred, está dando parabéns pelo programa, Rodrigo, feliz ano novo. A Nilda está dizendo manda um alô pra Piracicaba. Alô, pessoal, de Piracicaba, hein? São Paulo, Nilda Camado, né? Isso aí. A Lori Weber está dizendo boa noite, que ótima explicação, trabalho na roça, pego muito sol. Está valendo, né? Essa provavelmente está... Faz o exame, né? Sempre bom testar. Faz o exame, Lori. Sempre bom fazer o exame, se passa protetor solar, absorção não é a mesma. Eu já peguei casos de pacientes que trabalhavam na rua com fiações, etc., e que estavam com ela abaixo. Então, sim, comer alimentos ricos em vitamina D ajuda, né? Sardinha, atum... Cenoura? Cenoura. Cenoura é rica em várias vitaminas, né? Também vitamina D. Come cenoura, Fernanda, não importa. Mas os peixes, atum, sardinha, tem bastante, né? A gente ia usar... Eu tenho duas latinhas de sardinha em casa que vou abrir hoje à noite. Vale, né? Eu, com certeza. Latinha vale. Ômega 3, ômega 6... A sardinha e o atum em lata tem muito mais vitamina D do que... Do que... Tranquilo. Porque concentra muito o enlatado, né? E daí, sugestão, já que estamos falando nisso, sardinha em molho de tomate. O licopeno do molho de tomate enlatado para a próstata masculina é excelente. E atum em água e sal que tem menos gordura, né? Maravilha. Essa audiência, a Lore está dizendo assistindo a edição da Duartência. Lore te prepara que amanhã vai ter alguém caminhando sem camisa sem camisa de short pela rua ali antes do meio-dia, antes do almoçando, antes do almoçando, antes do programa do almoçando com ele, te prepara. A Nilda está dizendo então vocês podem vir tomar um solzinho em Piracicaba. Está muito longe, Nilda. Aqui é ali, Cristina Costa Cavalheiro está na audiência dizendo adorei, Ana. Está aí, ó. Dicas valiosíssimas. Ele é importante. Para todos nós. E também o Ivanir Hermes é o nosso sempre-presidente do Veteran Car Club dando boa noite, feliz ano novo para todos. E a Janete Tonho está dizendo pega o solzinho sempre ao meio-dia por 15 minutos. Excelente. Mas tem que medir lá, Janete, ver se está tudo direitinho mesmo, tá? Fernando Rodenbuche, quero falar contigo de vacina, quero falar contigo das possas dos nossos prefeitos, o Cláudio, não sei se também acompanhou no dia primeiro e quero falar contigo sobre essa polêmica em torno do hino rio-grandense. Ixi, Maria. Vamos começar de vacina. Meu Deus do céu. Vamos por partes. Na volta do intervalo. Ah! Já, já. Aguardem! Aguardem! Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. Tchau, 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 tchau. Um ambiente tem que ser original assim como você sonhou. Por isso, a Braum Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Braum Móveis Campo Bom. Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Estamos de volta. Programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo, né, Fernando? A Lore está dizendo, o Cláudio é um ótimo locutor da nossa rádio Hortêncio. E a partir de amanhã vai ser a notícia da cidade. O Jorge Silva está dizendo, boa noite a todos. Até gostaria de caminhar sem camisa no sol, mas a barriga não deixa. Grande abraço, Rodrigo Bancado. É um problema que eu não tenho, viu, Jorge? De vergonha, sem paciência, gordo mesmo, está tudo certo. A gente tem algumas fotos aí, Gustavo, solta para nós, por favor. Ai, 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 tomando banho de sol. Não. Ah, não, ah, não. Ô, Gustavo. Está no ponto as fotos, as comemorações aí, Gustavo. Acho que o Gustavo está ocupado. O Gustavo fala na cozinha, vê se ele encontra alguma coisa para o Manu comer. Realmente, realmente. Ele está atendendo a Manu. O Fernando está falando isso. Tu quer começar com a vacina, Fernanda? Quero começar com a vacina. Sim, a vacina, quando eu tinha 4 anos... E tu era de Itacoara ainda? É, eu era de Itacoara. Colégio Dom Pedro II, em Novo Hamburgo, ali do lado, 25 de julho, tinha vacinação, mas era aquela... Vinha aquela seringa desse tamanho ainda. Não sou desse tempo, graças a Deus. E olha... Acho que ficava a marca... Vou dizer para você... Não sou da vacina no 25 de julho. Não, não, não. Já era no 25 de julho. Aquela que fica toda, né, papapá. Fica cicatriz. Cara, eu, ó, das vacinas. Eu fugia muito das vacinas. Eu só contei isso para dizer que agora eu não vou fugir tanto. Apesar de ver mais ou menos as mesmas agulhas assim também. Eu estou esperando eles modernizar com a pistola, né? Eu tenho mais medo da pistola que da agulha. Sério? Eu olho a pistola, aquela coisa robusta, grande, assim. Não sei lá o que vem dali. Sai dali, Cláudio. Olha, é a coisa mais incrível. Eu, para tirar sangue das veias, por exemplo... É, não tem de outro lugar para tirar. Não, mas olha, muito legal. Não, tem sim, claro. Olha aqui, ó, para tirar sangue, tranquilamente, não tenho medo nenhum, vou lá, papapá, agora. Só tu não olha. Olho, olho até olho. Agora, bota, vem aquela seringa para fazer, ou no bumbum, ou aqui. Mas é o trauma da infância. Rapaz, é o trauma da infância. Então, por favor, a vacina está chegando no Brasil. Tu vai tomar qualquer vacina, Fernando? Não, não vou tomar qualquer vacina. Vou aguardar um pouquinho. Eu vou do lado do Bolsonaro, do presidente. Eu concordo com ele, que acho que nós devemos ir com calma, esperar um pouquinho. Mas, a partir do momento que essa vacina começar a se tornar eficaz, com 80%, 90%, que nem está chegando por aí, que foi anunciado. Não, não, isso deve ser daqui a 10, 15, 20 dias, no máximo. Eu acredito, pelo menos. Hoje, vocês estão vendo que eu estou acreditando em tudo. O negócio é acreditar. E eu acho que é importante isso. Fernando, o Israel já está quase 15% da população vacinada. Pois é, e já tem alguns mortos lá também. Já tem uns caras com desfibrilador do lado. Um homem, um senhor de 75 anos, que morreu de infarto. Mas isso em Israel, mas vê como foi. A França, por exemplo, tem 586 vacinados até agora. Enquanto que outros países já estão com 118 mil, 120 mil. Tem milhões, nos Estados Unidos tem milhões, na China tem milhões. Por que a França está tão lenta assim também? A Inglaterra também acha que deve estar na casa dos milhões. 15% da população israelense deve ser um milhão e pouco também. São nove milhões de habitantes. Mas enfim, eu acho que são boas notícias que estão chegando, mas elas estão chegando devagarinho. Então, eu ainda vou esperar. Ana, vai tomar a vacina, Ana? Torce pela vacina? Sim, claro. E tu, Cláudio? Vou tomar, sim. Lógico que aguardando como o Fernando bem colocou. Está todo mundo assim, vai que eu vou. Vai que eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. E várias pessoas eu entrevistei com essa preocupação. E a gente pesquisando lá, a vacina mais rápida criada no mundo demorou sete anos. Quer dizer, como é que a gente vai fazer em um ano uma vacina? Sem saber com quem a gente está lutando? Porque agora já começou aí mutações aqui dentro do país, tem mutações do vírus, né? Porque o vírus nativado é uma coisa relativamente, é uma prática comum, né? Quase todos os vírus, isso funciona. O que eu acho interessante é que a gente vai ter pouco tempo, mas vai ter um tempinho para ver o que vai acontecer, né? A Europa, está todo mundo adiantado, deixa eles ir tomando. Vai ser uma vantagem, talvez, até nossa. Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque uma das preocupações de um médico... Se eles não tivessem confiado, eles dariam primeiro para a América Latina, África. Não, gente, não é a Europa, tem 50 países do mundo, mais de 50 países do mundo que já estão tomando vacina. E não é a África. Uma preocupação de um dos médicos que eu entrevistei lá foi justamente isso. E se der errado? Vira um caos. Mas o que pode dar errado, Cláudio? Da vacina não ser... Efetiva? Efetiva. E isso também acontece para o organismo, né? Porque como é que vai reagir o nosso organismo com esse... A gente não sabe daqui a 5, 10 anos, né? Porque teoricamente, né, Cláudio? A gente não sabe daqui a 5, 10 anos. Teoricamente, sim. São 5 meses, 6 meses que já está no corpo de muita gente a vacina, né? De milhares de pessoas, na verdade. Só que quem foi vacinado, Rodrigo, a maioria foi jovens que não tiveram Covid, né? Mas depois foram testados e estavam com anticorpos, né? Sim. Desenvolveram o anticorpos, que é o que a gente espera de uma vacina. Que é o que esse médico bateu muito na tecla lá, que é o Dr. Dalmir, que é reconhecido ali em Boti e São José do Hortêncio. Dizia ele, eu vou dar o meu lugar a quem quiser ir primeiro que eu, porque eu já tive o Covid e o meu organismo criou anticorpos. Então eu estou protegido. Mas a gente já viu gente pegando e morrendo, né? Pegando pela segunda vez. No mundo, ele diz que não enche uma mão de pessoas que pegaram pela segunda vez. Nossa. Eu não digo que morreram, mas que pegaram pela segunda vez. Porque nós não podemos comprovar esses testes que são realizados. Nem o rápido, nem o outro. Não tem 100% de... Eu concordo. Acredito, acredito que esses remédios, que esses testes são muito frajustos. Principalmente os vendidos em farmácia de esquina, né? Qual é o objetivo deles? Dá muito medo, né? É comercializar. Faturar, né? Não tem outro objetivo. Ah, a gente está ajudando a população. Ajudando o bolso. Porque custa em torno de 80, 100 reais. Acho que mais, né? Os mais baratos. Não, não, agora tem até por 79, 90. Já tem? Ah, está ficando barato. Está, por quê? Porque aumentou a demanda, né? Então, o consumo, né? O consumo. E automaticamente... Gustavo, temos as fotos saindo ponto? Deixa eu mandar um beijo para esse pessoal, então. Coloca para nós, por favor. Olha só que gente querida. Esse é o Antônio Regra, esse é o Antônio Regra, esse é o Antônio Regra e a família Cor também. Reunidos na véspera, na antevéspera de Ano Novo. Passa para a próxima foto. Ali, ficou de lado essa. Esse é o Antônio e a Dona Rita montando a ceia de almoço de Natal. O que mais? Também ficou deitada. Eu fui visitá-los, levar um mimo a eles, uma gratidão ao carinho que eles sempre têm com a gente. E aqui a turma, na virada do ano, no primeiro do ano, família Regra reunida. Grande abraço para a Ritinha e para o Antônio Regra. Vocês são muito queridos parceirões da nossa Vale TV. Volta para nós aqui, Gustavo. A Beli está dizendo, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação à vacina. Acho que todo mundo tem, né, Beli? Todo mundo tem, se pergunta, né, como vai ser isso. A Lore está dizendo que está ótimo o programa. A Saméria está dizendo, chegarei nos próximos dias em São Léo. Tenho agendas extensas aqui. Hoje estou, mas hoje estou em Bé e entrego aquele presente para ti. Não pode falar qual é o presente que a minha nutria está aqui agora, tá? Sem chance, tá? Ai, 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 ai. Sem chance. Ela só foi ali atender a Manu. A Manu que participou do programa também. E quem é alérgico a ovo, como a minha neta, pode reagir? Ai, 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 tem que perguntar. Ô, Valquíria, eu estava lendo sobre as alergias, né? Em princípio, qualquer pessoa que seja muito alérgica tem que tomar cuidado, né? Tanto que o Fernando destacou aqui, né? Pô, por que que tu tem que ter um desfibrilador do lado? Porque pessoas podem ter... Pode dar reação, né? Qualquer pessoa pode ter um choque anafilático, né? Cada organismo é... Mas... Cada organismo, é isso. Então, por isso... Cadum, cadum. Mas isso aconteceu, assim, até agora, a gente... É tudo medido, né? Pouco, é tudo medido. A gente tem as informações, né? Teoricamente, mortos no mundo, esse senhor, lá de Israel, de 75 anos, que morreu de infarto. Talvez não tenha nem sido a vacina, enfim, mas tomou a vacina e morreu de infarto. E algumas pessoas que tiveram, que passaram mal, no Reino Unido, nos Estados Unidos, né? Após tomar a vacina, ficaram em repouso. Mas que estão bem. Tiveram, sim, uma reação alérgica. Porque todo mundo fica com o braço um pouco dolorido, né? Enfim. Vamos lá. Vamos para a próxima pauta, Fernando Rodemboche? Vamos, vamos. Podemos ir. Próxima pauta. Novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Uma grande esperança para essa turma que está chegando aí, Claudio, Fernando. E foi muito legal, né? Eu acompanhei, assim, a posse de várias cidades, principalmente das nossas cidades aqui da região. E foi muito legal a maneira como foram feitas, né? A posse, essas coisas todas. Com o pessoal se cuidando. Todos os cuidados. Todos os cuidados, indo com calma. E muita esperança, digamos assim. Todos eles. Todos sabendo que os problemas vão ser enormes. Os problemas vão ser grandes. Mas a vontade de trabalhar, se me permita uma palavra um pouco mais forte, a tesão de trabalhar, assim, foi vista... Eu, pelo menos, vi nos olhos de alguns desses nossos novos comandantes e os que se reelegeram também, né? E isso é muito bom. Eu acho que há uma vontade muito grande de acertar. Nós estávamos com bons políticos nos nossos executivos e acho que tornamos a estar, né? Acredito que sim, acredito que sim. Tu fala diretamente de Novo Hamburgo ou da região inteira, né? A gente acompanha mais próximamente as sete cidades, as cinco da Vale TV, mais Voti e Dois Irmãos, né? E nós que temos contato praticamente, assim, com vários deles durante semana, mês e tal. Toda hora a gente está tendo contato. Muito boas ideias, né? Olha esse prefeito de instância velha, aí, 30 anos de idade. Ele está fazendo uma revoluçãozinha nessa cidade já lá. Chegou chegando. Chegou chegando, né? Eu achei assim, 30 anos, né? Assumiu ele uma secretaria, eu vi se assumiu uma secretaria. O Gilberto Miller assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico sem salário. Então só aí estão economizando... Doando salário para entidades assistenciais. Estão economizando quase um milhão de reais em quatro anos. Os caras chegaram chegando, assim, que coisa boa, né? Isso aí, isso dá, ó, isso dá um arrepio na gente. E daí eu achei engraçado algumas críticas, assim, ah, o prefeito de Porto Alegre foi fazer pirotecnia, né? Lá na Vila Érico Veríssimo, lá, né? Ah, vou fazer uma Uê lá. Que bom! Tomara que seja quatro anos de pirotecnia e de trabalho, de resultados. De resultados. Porque aparecer faz parte do trabalho de um político. Quando não aparece, e não é porque ele não está enterrando o cano, porque daí também é uma coisa boa, né? Aí dá para ter medo do político, né? É porque daí não trabalhou, né? Vai aí. Então que os prefeitos apareçam bastante pelos trabalhos, né, Cláudio? Exatamente. Nós fizemos a transmissão da posse da prefeita, primeira prefeita, 32 anos de município lá em São José da Hortência, e a gente fez na sexta-feira a transmissão da live, né? E foi bem emocionante até, porque pelo fato dela ser a primeira mulher, assumir esse cargo, e automaticamente deu uma renovada também na Câmara de Vereadores, né? Enfim, automaticamente vem a nossa renovação, assim como aconteceu em Estância, né? O Jerry dando sequência ao trabalho lá da Tânia em Dois Irmãos. Mas também um novo governo. É, novos secretários, né? O Martin também, renovando, mesmo ele se reelejendo em Voti, já anunciou hoje dois novos secretários que vão estar com ele. Mesmo o prefeito de Sapiranga, mesma situação que Dois Irmãos, né? O prefeito fez seu sucessor, mas um novo governo, um novo mandato. Exato. Uma nova... Até uma das novidades que surgiu no final do ano passado, já que a Tânia vem para Novo Hamburgo. Deve estar sumindo hoje. Vai pedir aí a nossa fundação hospitalar, né? Ela tem muita experiência na área da saúde, né? Então, ela se elegeu, ela foi vereadora, foi duas vezes prefeita de Dois Irmãos, batendo nessa tecla da saúde. Trabalhava no posto de saúde. Ela trabalhou mais de 20 anos no posto de saúde. Então, ela entende do assunto, ela está na área já há muitos anos. E eu acho que é um dos assuntos... Hoje mesmo eu entrevistava, porque eu estou fazendo uma maratona lá com os novos vereadores, né? E até os reeleitos. E a tecla que eles mais batem, o que eles mais ouviram na campanha totalmente diferente que foi ano passado, né? De não poder visitar, de não poder ter... Em primeiro lugar é saúde. A maior preocupação das pessoas, assim, é saúde. E, como a gente diz, né? Se tu tem saúde, tu tem tudo, né? Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Mais do que nunca agora, né? Mais do que nunca se bate nessa tecla. Porque, tu tendo saúde, tu vai estar mais preparado para a guerra. Porque é uma guerra enfrentar esse vírus que está aí. Exatamente. Agora, até eu vinha no caminho pensando, assim, nas pautas que automaticamente viriam no programa, né? Como é que a gente vai enfrentar um inimigo que a gente não conhece ainda, né? Porque os grandes exércitos, as grandes guerras que a gente acompanhou aí pelo mundo afora, tem toda uma preparação, tem toda uma inteligência para conhecer o inimigo e combater ele, né? Mas nós fomos pegos de surpresa. Eu digo nós, o mundo inteiro foi pego de surpresa, né? Que até descobri. E aí, depois se descobriu que ele é um dos vírus mais inteligentes que já existiu na face da Terra. Agora já está se provando isso com as mutações que ele está aqui já dentro do nosso país, né? Então, quer dizer, quando tu acha que encontra a solução, vem uma nova notícia, um novo problema e como é que... Olha, não é fácil, né? Eu acho que a grande parte dessas vacinas pega essas mutações, né? Grande parte das vacinas pegariam, né? Pelo menos é o que elas estão querendo dizer para nós aí, né? Sim. Vamos ver. Ô, Cláudio, não podemos sair do programa de hoje sem falar sobre esse assunto aí. E a polêmica em torno do hino rio-grandense, Cláudio Ops. Pois é, tio. O que que pode ser? O que? Daí, Fernando. Falta de assunto, Fernando? Cara, não, não. É, eu acho o fim da picada. Bom, o vereador saiu do plenário, né? Na posse em Porto Alegre, né? Na vereadora, né? Se negou a cantar junto. É, é muito, muito... Por conta da frase, né? Sirvam nossas façanhas? Sirvam nossas façanhas? De modelo? Não, não foi essa. Não foi essa? Esqueci agora a frase. Mas, enfim, o hino rio-grandense é uma das coisas mais lindas que nós temos, de mais orgulho que mexem com a gente. E, claro, foi escrito lá, 1900 de outubro e tal, né? Eles tratam que um povo que não tem virtude acaba por ser escravo, né? Isso, isso. Então, a compreensão desse vereador que é negro, acho que, então, o povo dele não teria virtudes, por isso teria sido escravizado, né? É, não, mas não vejo por esse lado e acho que também... Foi infeliz, na minha opinião. É, foi muito infeliz todos. Perdeu a oportunidade de ficar bem quietinho. Mas o nosso Estado não é um Estado racista? Não, mano. O mundo é racista. Como é que nós vamos ser diferentes? Mas é preciso combater, né? O mundo é racista. E a gente olhar para a lenda do negrinho do pastoreio, hein, Cláudio? Dos dois lados o mundo é racista. A lenda do negrinho do pastoreio não tem nada de bonito nela. Sim. E estão lá os afrescos na nossa Palácia Piratini, né? Porque eu vejo dos dois lados isso. Rodrigo, porque eu nasci, só para as pessoas entenderem um pouquinho, a mamãe namorou um pretinho antes de depois casar com o papai que teve mais cinco filhos. Então, a minha irmã mais velha, que nos deixou, infelizmente, já, veio morena. E casou com o mais moreno ainda. O meu cunhado, que também Deus o tenha, o Osvaldo, que jogou no Internacional, jogou no Juventude, foi um grande jogador de futebol. Então, eu me criei, eu tenho sobrinhos mais velhos do que eu, porque ela era a minha irmã mais velha. Automaticamente, os meus sobrinhos nasceram antes de mim, né, que eu sou o caçula. Nunca tivemos problema algum com isso, né? E dos seis filhos, três puxaram ele, bem morenos, né? E três puxaram a mana, um pouquinho, aquela mistura. E a gente nunca teve problema com isso, sabe? E no mundo aí fora, eu não sei, parece que eles já vêm com uma segurança, eles já vêm achando que tu vai. Eu, sinceramente, eu não vejo tanta questão, assim, do racismo. Eu sou suspeito em falar porque eu nasci, me criei no meio de morenos, né? E, então, não vejo, assim, da maneira que as pessoas produzem programas só com morenos apresentando, só negros apresentando. Sabe, por que isso? A grande rede de televisão sempre tem que ter, porque a questão da cota, cota, eu sou contra a cota. Acho que a pessoa é inteligente por ser, independente da sua pele. Não há necessidade de cota para a gente ser igual na vida. Totalmente a favor do que a gente está falando. Sabe, então, existe? Existe. Mas eu acho que um pouco também é nimimi, como está na moda aí, né? E essa questão do hino aí, por favor, né, tchê? A gente está com bastante tumulto aqui no estúdio agora. A Manu não se perguntou. A Manu está tomando conta. Ô, Manu, vem aqui participar com a gente aqui, Manu. Vem cá, Manuela. Vem cá junto com a mamãe. Senta no palco da mãe aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. A Rosita Pazini está na audiência dizendo, não faça vacina tão cedo, vou esperar, não confio muito. Muito rápida a solução. E a Beli está dizendo, é o que eu também penso do comentário da... De quem é esse comentário aqui? Do comentário da Rosita. Do comentário da Rosita. É o que eu também penso. E no outro, nos outros comentários, o Adriano Alves de Oliveira, nosso fundador aí, dando grande, baita programa. Obrigado pela tua audiência, Adriano. Senhores, chegando ao final do programa de hoje, a Manu já veio aqui para se despedir com a gente também. Ela quer falar também. Eu, evidentemente, Cláudio, Cláudio e Fernando, evidentemente que a gente se preocupa muito com essa questão. Porque acho que não basta só, Cláudio, a gente dizer que não somos racistas. Não, não tem muitas atitudes erradas. É uma política antirracista, uma política nossa e de Estado antirracista. Porque senão fica tudo assim como se nada fosse uma verdade. Na verdade, tem muita gente sofrendo com isso. Eu convidei algumas pessoas que na próxima quinta-feira venham conversar com a gente sobre esse assunto. Farão esse programa especial. Então, só por conta disso, a gente, de tempos em tempos, trata desse assunto. Porque, evidentemente, a gente não faz essa cotização. E o que acaba acontecendo na prática, Cláudio, é que esse programa acaba virando essencialmente masculino e branco. Naturalmente. É a maioria da população, é a maioria das pessoas com quem a gente se relaciona. É a maior parte da quantidade de pessoas que ocupam postos de destaque na sociedade. Mas é preciso construir novas realidades. Mas está mudando, né? A Berlim diz, a cota é discriminatória. Pois é, Berlim, mas qual é a forma de quebrar a discriminação, entendeu? De botar para todo mundo para correr, para partir do ponto de corrida, igual. Para que se tenha realmente uma chegada. Uma pergunta. Aquele ministro que se destacou aí, o Joaquim... Joaquim Barbosa. Ele participou de cota? Não. Não, estudou muito. Então, ele é uma prova que não é necessidade de cota. A gente tem uma, duas, três, quatro provas, né, Cláudio? Não é a maioria das pessoas. Quando o povo brasileiro é 50% negro. O nobre vereador que se recusou a cantar o hino Rio Grandense, ele nasceu aonde? Ele se criou aonde? É brasileiro. Mas é descendente de escravo. Tá, mas só agora que ele é vereador, que ele está na mídia, que daí ele... Não, talvez ele não cantasse nunca, né? A escola que ele ia não cantava o hino Rio Grandense? Talvez ele não cantasse, né? Daí agora que está na mídia, que aparece... Eu acho que é uma boa discussão. Eu acho que é uma boa discussão. Que é confete já, por favor. Ó, já está falando o ano passado. Amém. 2021 acabou. Depois de 7.449 dias. Vamos lá. Mas eu quero desejar, sim, um feliz ano novo para todos os nossos telespectadores. E dizer que eu estou muito esperançoso. Eu quero estar aqui, daqui a 14 ou 15 dias, para discutir essa questão, se realmente nós vamos ter mais gente ou não. Eu estou quase que apostando que nós vamos estar bem. Bem, graças a Deus. Podem confiar. Amém. Cláudio Alves. Gosto de pessoa positiva. É, também. Cláudio Alves, que bom te ter com a gente sempre, Cláudio. Parabéns novamente pelo aniversário. Obrigado, obrigado pelo convite. Teu ponto final, Cláudio. Quero agradecer as manifestações de ontem, né? Nas redes sociais, muito obrigado. Acho que é nessas horas que a gente vê a quantidade de amigos que a gente tem. Tu comentou na refeição virtual, o filhão lá de Portugal ontem também degustou um bolo comigo virtualmente. Não é uma vídeo chamada. Quem é que comeu bolo? Tu ou eles? Eu comi. Ah, então tu certo. Aí eu trai, essa vídeo eu gosto. Esse bolo virtual. O Rafael e a Samara lá de Portugal, até eu fiz uma foto desse momento aí e postei nas redes sociais como forma de agradecer as manifestações. Eu tenho essa questão, né, de virar o ano, daí já vira a idade também. Então são quase que uma renovação dupla, né, para iniciarmos mais um ano. Acredito muito em 2021. Eu acho que estamos no caminho certo. Fé em Deus, naquilo que tudo pode. Aproveito para desejar aí um ano repleto de conquistas, realizações, de muita saúde, de muita paz e muita luz divina no caminho de todos vocês. Obrigado pela audiência e parabéns, Rodrigo, por manter a nossa Vale TV aqui, superando expectativas sempre. A Beli está dizendo parabéns e felicidades para o Cláudio Alves. Faço duas as nossas palavras, Beli. Ana Paula Todeschini Beer, nossa Nutri, nossa Nutri favorita, nossa Marvada favorita também. E a Manu. E a Manu. Vieram dar um ponto final para nós. Participação especial da Manu. Ô Ana, tem jeito então que engordou um pouquinho a mais nesse final de ano, assim, tipo assim, 20 quilos nesse final de ano, tem jeito então. É só te procurar, é. Tudo tem jeito, né, Rodrigo. É óbvio que a gente vai ter que começar a retomar. Quem ainda não retomou as rédeas, né, vai ter que voltar a retomar. Então tem que ter jeito, sim. Vamos comer certo, voltar a comer direitinho. Tomar água, por favor, que ajuda, né. E sim, o Fernando me perguntou antes, própolis, excelente para aumentar a imunidade. Quanto melhor a imunidade, menor a chance de se pegar, né, qualquer gripe, qualquer esfriado e principalmente o coronavírus. A geleia real, né, que tu comentou também. A geleia real, própolis. Então estar com a imunidade alta é muito importante. E daí, em alguns momentos aconteceu de alguns pacientes me dizerem assim, uma paciente me disse assim, ah, o meu esposo não quer que eu faça dieta agora. Tudo bem, tu não tá fazendo dieta. Tu está comendo mais saudável. Então, com certeza hoje, tu tá muito mais protegida, né, comendo melhor. Então, não é fazer dieta, é comer certo. E daí tu vai emagrecer, e daí tu vai te sentir bem, estar com a tua saúde em dia. Então, eu acho que sim, esse ano, mais do que nunca, a gente tem que estar saudável. Amém. Vamos lá. Que foto maravilhosa dessas. Dá, dá. Bota de novo nelas ali, olha ali. A Manu tá com soninho. E com fome. A Ana pediu, você tinha um chocolate aqui. Imagina se eu puxo o chocolate do bolso. Eu sou testemunha, o pratinho do Rodrigo é colorido, sempre. Depois tu dá tchau. É, tem que ser. Tipo M&M's, assim. Agradecendo demais essa bancada maravilhosa de retorno, né, nossa segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. A gente tá de volta, feliz da vida, com toda a vibração e energia pra fazer 2021 como merece ser feito, né, Fernando? Isso aí. Seguimos em frente, amanhã tem mais. A gente fica por aqui e voltamos amanhã, a partir das 21h ao vivo com vocês. Fala, Manu. Fala, Manu. Dá tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.